Oi, tudo bem, meus amores? Pró-Maria de volta pra vocês. Nossa aula 11, segunda-feira. Como foram no final de semana? Se divertiram? Assistiram TV? Assistiram as aulas da Pró-Maria? Fizeram as atividades? Estudam direitinho? Vamos lá. A nossa aula 11 hoje, aula de linguagens, 19 de abril. Vamos jogar essa preguiça bem pra longe, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre uma coisa bem interessante. Na verdade, tudo que a Pró-Maria fala é muito interessante, né? Bom, serviços públicos, um direito de todos, né? E o que de fato são os serviços públicos? Então, o tema da nossa aula será o que são os serviços públicos? O que é uma coisa pública? O que são esses serviços? Eu usufruo disso? Vocês? Então, a gente vai aprender um pouco mais sobre isso aí, tá bom? Então, vamos lá com a Pró-Maria. Bom, os serviços públicos, né? São aqueles serviços prestados para a sociedade, ou seja, para vocês, para mim, para Anderson, Anderson que hoje tá aqui embaixo, com o objetivo de proporcionar bem-estar para a população, né? O que é bem-estar? É você se sentir bem. São considerados tão importantes para a nossa vida que alguns desses serviços precisam ser garantidos através de leis. Tá faltando a palavrinha leis aí, tá? A Pró acabou, tava com fome, acabou comendo. Bom, e aí, nesse slide que a Pró trouxe, tem duas imagens de coisas, na verdade, que são serviços públicos. Bom, na primeira imagem, tem a escola municipal Timóteo Ferreira da Silva, que fica lá no quilômetro 13, né? Bom, veja o pessoal lá do quilômetro 13, e a unidade de saúde da família na Asa Branca 3, que fica onde? Obviamente, na Asa Branca. Ó, enfermeira Maria da Conceição Carneiro. Quase o nome na Pró. Bom, são dois serviços públicos aí, educação e saúde. Vamos lá. Bom, estes serviços são feitos, esses serviços públicos, na verdade, eles são prestados por pessoas que são contratadas pelo governo. A organização e funcionamento da cidade dependem das ações que o prefeito toma, né? Bom, ele é responsável por isso. Então, a maioria das coisas, os serviços públicos da nossa cidade, são de responsabilidade do nosso prefeito. O mesmo acontece no caso dos estados, onde são os governadores que têm responsabilidade no caso da prestação destes serviços. E no Brasil, como um todo, o presidente da república. Então, bom, quem é responsável por feira? O prefeito. Quem é responsável pela Bahia e por feira também, já que a feira faz parte da Bahia, a feira de São Paulo faz parte da Bahia, o governador. E quem faz, quem é responsável pela Bahia e por todos os outros estados, né, que compõem o Brasil, o presidente da república. E se vocês olharem, né, aqui do lado, não, aqui do lado, não, não sei mais, fiquei na dúvida agora. Bom, se vocês olharem no slide aí do lado, vocês vão ver o seguinte. Primeiro tem a foto do nosso prefeito, né, Colbert Martins Filho. Depois temos a foto de Rui Costa, né, o governador. E, por último, temos a foto do nosso presidente da república, Jair Messias Bolsonaro. Vamos lá. Alguém já viu algumas dessas ilustres pessoas? O prefeito, o governador ou o presidente? Quem não viu pessoalmente, né, pode ter visto aí pela TV. Bom, lembra que a Pró falou que existiam pessoas que eram contratadas, né, para prestar esse serviço público? Bom, essas pessoas são chamadas de funcionários públicos. Elas normalmente são contratadas através de concurso, né, quando fazem uma prova e as pessoas que tiveram uma nota mais elevada ocupam cargo. Os funcionários públicos podem ser municipais, né, da cidade, eles podem ser estaduais, que é do estado, e eles podem ser federais, que é quem trabalha para quem? Para o Brasil inteiro, que são instituições que, na verdade, respondem ao presidente da república. Certo? Bom, a Pró vai passar para vocês, né, um vídeo que fala aí sobre serviços públicos, né, espera que vocês prestem... Espera não, vocês precisam prestar bastante atenção. Prestem bastante atenção no vídeo aí do lado, tá? Porque daqui a pouco a Pró vai voltar e vai fazer algumas observações e alguns questionamentos para vocês com relação a esse vídeozinho aí do lado. Certinho? Certo? Vamos lá. Os serviços públicos. Os serviços públicos são aqueles prestados diretamente à comunidade. Através de impostos e taxas pagas pelo povo, a prefeitura pode melhorar as condições de vida do município e pagar os funcionários que trabalham pela comunidade. Impostos e taxas são contribuições que os cidadãos devem pagar ao governo. Com o dinheiro arrecadado, a prefeitura oferece ao povo serviços públicos como... Pavementação das ruas. Pavementação das ruas. Limpeza. Arborização de ruas, praças e avenidas. Construção de viadutos, passarelas e túneis. Coleta de lixo. Iluminação pública e transporte. construção e financiamento de escolas, creches, bibliotecas e parques infantis. As pessoas que trabalham nos serviços públicos são chamadas servidores públicos. Médicos, professores, enfermeiros, bombeiros, policiais, carteiros, garis e muitos outros são servidores públicos. Serker. Os serviços. Prozinhas, tem que ligar seu microfone. Faz uma contagem, três, dois, um, e liga seu microfone. Três, dois, um. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Bem interessante, ele fala sobre vários serviços públicos aí. E o que é que acontece? Esses serviços públicos, eles são tão importantes que a gente vai passar a semana inteira aí, ó. Hoje, de segunda a sábado, tratando sobre eles. E quando chegar lá no sábado, lá no finalzinho da semana, vocês vão estar, ó, expertos nisso aí. Sabendo tudo sobre serviços públicos. Bom, todas as pessoas que trabalham, elas possuem ou não uma casa própria, que possuem um carro e outro bens, elas pagam impostos. Vocês sabem o que são impostos? São taxas sobre coisas que a gente tem ou que compra. No caso de uma casa, IPTU. No caso de um carro, o IPVA, né? Podem perguntar aos pais, aos responsáveis de vocês, o que é o IPTU, o que é o IPVA. São siglas, na verdade, para impostos. Bom, estes são a forma que o governo tende a arrecadar o dinheiro e investir em coisas que possam beneficiar as pessoas e a cidade. Eu acho, tenho quase certeza absoluta, que a maioria de vocês aí já viu na TV uma propaganda falando sobre o IPTU. Sobre a importância de pagar o IPTU, como o IPTU que as pessoas pagam. Olha, ele é transformado em melhorias para a cidade. Então, quem não viu, observa direitinho aí na TV, tá? Que ele sempre passa. Até aqui, né, no YouTube, tem umas chamadas que são referentes ao IPTU da nossa cidade. Certinho? Bom, e com esse IPTU, o prefeito consegue manter, né, a nossa cidade conservada e fazendo a manutenção dos serviços públicos. Que a Pro já disse, ó, um pouquinho atrás, que eram o quê? Vários. E que a gente iria começar a aprender. E a gente vai começar a aprender. E vamos aprender bastante nessa segunda-feira. Bom, os serviços públicos não são, portanto, favores feitos à população pelo poder público. Lembrem-se disso. Serviço público não é favor, não é caridade. Já que as pessoas, né, a Pro, Anderson, os responsáveis por vocês, eles, a gente, de modo geral, pagar o governo por esses serviços, através dos tributos como imposto predial e territorial urbano, que é o IPTU, as taxas de coleta de lixo e os impostos, a taxa que vem de esgoto na conta de água. Então, são vários os impostos. Inclusive, quem acompanha os pais, os responsáveis, a avó, ao mercado, a madrinha, quem quer que seja, olha uma nota fiscal. Ou, se tiver em casa, dá uma olhadinha na nota fiscal do mercado, que lá na nota fiscal do mercado, vem dizendo os impostos. Então, todos aqueles impostos ali, eles são revertidos, em sua grande maioria, nos serviços públicos. Logo, se é a população que paga por isso, a população precisa cobrar os responsáveis pela boa prestação destes serviços. E a gente cobra onde? Ao prefeito, olha a foto da prefeitura aí, aos nossos vereadores. Olha a foto aí, da Câmara de Vereadores de Feira de Santana. As duas fotos já são conhecidas de vocês lá da outra semana, né, quando a gente estava estudando Feira de Santana, bem detalhadozinho. Então, prefeitura de feira e Câmara dos Vereadores. A princípio, a gente pode cobrar a eles, cobrar o governador, cobrar o presidente. O importante é que vocês entendam que não é gratuito. É pago através dos impostos. Vamos lá. Espero que vocês estejam entendendo. Se não estiverem entendendo, vocês podem tirar as dúvidas de vocês com as professoras, com os professores de vocês, né, mandem as dúvidas, questionem, perguntem, não fiquem com dúvida, tá? Bom, um serviço, um serviço público que é importante e essencial, é o saneamento básico. Mas, o que é o saneamento básico? Bom, todas as cidades devem ter saneamento básico e é necessário uma manutenção frequente. Saneamento básico, é só a gente olhar aí para a foto. Água, esgoto. Então, quando a gente passa em uma rua que a gente vê o esgoto lá, correndo, é porque naquela rua não tem saneamento básico. Um outro serviço público, a pavimentação das ruas. Todas as ruas devem ser pavimentadas para que seja facilitado o acesso, seja com paraleléptido ou asfalto. Então, no caso da zona rural, a gente já escuta, né, no período de chuva, as pessoas pedindo, para que olhem a passe a patrol, que arrumem as estradas. Então, o importante é facilitar o ir e vir das pessoas, que é a obrigação também do Estado. Posto de saúde e hospitais públicos. Eu acredito que grande maioria de vocês aí já tenha passado em um ou em outro, né? Bom, posto de saúde e hospitais públicos. É preciso construir e manter o bom funcionamento destes para que a população tenha o serviço quando necessário. Então, que serviço público é esse? saúde, saúde. Então, saúde, né, esses postos de saúde e hospitais, eles são serviços públicos. Creches, escolas e bibliotecas públicas. É preciso construir e manter o bom funcionamento destas. A população tem direito à educação. Está lá na Constituição, a gente vai falar depois sobre a Constituição. É lei, certo? Então, se é lei, ela tem que ser cumprida. Vamos, vamos que vamos. Bom, praças e parques, né? É necessário a construção e manutenção para que a população tenha uma forma de lazer e diversão. Bom, aqui a gente tem uma foto da Lagoa Grande, né? Muito bonita, vista de cima. Ela foi revitalizada aí recentemente. O pessoal da Rocinha, que mora bem próximo aí desse lugar, muito bonito. E do ladinho, aqui a gente tem a Praça da Calilândia. Certo? Bom, essas praças e parques, é necessário a construção e manutenção para que a população tenha uma forma de lazer e diversão. para que vocês possam sair quando tudo isso passar, quando tudo isso estiver, de fato, acabado, todo mundo vacinado, a gente poder ir nas praças e nos parques. Bom, cuidar da beleza física da cidade é um serviço público, né? A gente tem uma secretaria aí, que é a Secretaria de Serviços Públicos, que faz esse embelezamento da cidade. porque é necessário arborizar, pintar, fazer jardins nas ruas, mantendo-a bonita e organizada. Quem nunca viu, né? O pessoal da limpeza da cidade lá, pintando o meio fio, tirando o mato, varrendo. Então, isso é comum. Bom, estação de tratamento de água e esgoto. Bom, a gente sabe, né, que água, ela é fundamental para a vida. Beleza, Prô. Mas é toda a água que a gente pode consumir? Não. A Prô não vai entrar em detalhes agora, porque você também vai ver lá na frente um outro assunto, porque senão a aula fica muito longa, vocês acabam, ó, cochilando. Bom, as cidades precisam ter essa estação e mantê-la em bom funcionamento. Por quê? Porque essa estação, olha o nome, tratamento de água e esgoto. Essa água, ela é tratada e ela vai para onde? Para as nossas casas. Bom, esses aí que a Prô falou são alguns dos principais serviços públicos, né? Existem muitos outros que são oferecidos à população. A Prô, na verdade, foi colocando aí os principais para que vocês começassem a pensar, hum, será que aqui no meu bairro tem todos esses serviços públicos que a Prô Maria falou hoje na aula? Será que aqui é onde eu moro? Tem tudo isso aí que a Prô falou? Está faltando alguma coisa? E se estiver faltando alguma coisa, eu reclamo aonde? A Prô Maria também já explicou isso para vocês. Coisa fácil. Tão fácil que agora a gente vai fazer uma atividade. Vamos lá. Atividade. Leia o texto, né? A gente vai ler o texto para depois a gente fazer a interpretação de texto, é um texto curtinho. Não sei ler a Prô Maria, ainda estou com dificuldade, não estou conseguindo, essas palavras são grandes, eu não estou conseguindo ler com facilidade, eu não consegui entender. O que é que eu faço? Peço a ajuda de alguém. Lembrando que o importante é fazer. A Prô Maria, que é todo mundo arrasando e dizendo, olha, eu consegui fazer aquela atividade com a Prô Maria. Prô Maria, a minha escola não utilizou essa atividade e agora não tem importância. Essa atividade aqui, ela é da Secretaria de Educação, certo? Para vocês. Se o professor, ele não utilizar essa atividade, ele vai fazer uma outra atividade de acordo com a realidade da turma dele. A Prô Maria aqui não tem como saber a realidade da turma de cada professor. Então, se o professor achar que ele deve utilizar, parabéns. se ele achar que ele não deve utilizar, ele vai fazer uma outra atividade com vocês e parabéns também. Vocês irão estar sempre fazendo alguma atividade, certo? Comigo ou com o professor de vocês ou com nós dois juntinhos. Vamos lá. Os serviços públicos e o bem-estar de todos. Serviços como fornecimento de água tratada em Canadá, a coleta de lixo, o fornecimento de energia elétrica e a coleta de tratamento de esgoto são conhecidos como serviços públicos. Os serviços públicos são realizados pelo governo ou por empresas contratadas por ele. Todas as pessoas têm direitos a esses serviços para viver de forma mais saudável e com mais conforto. E aí embaixo tem um link de onde foi tirado esse texto. Bom, tudo isso que está aí, a Pró já conversou com vocês. A gente tá na atividade agora, tá bem fácil. Após a leitura do texto, responda. Quais são os serviços públicos citados no texto? Vamos lá? Quais são os serviços públicos? Vamos voltar aqui no texto agora, ó. Quais são? Logo no início ele fala. Ó, já contei. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. seis serviços públicos da Pró contou aqui já. Coisa fácil. Letra B. Quem são os responsáveis pela realização dos serviços, tá escrito errado ali, tá? Falta, tá o C no lugar do V. Serviços públicos. Quem são os responsáveis por realizar? A gente faz o quê? A gente volta lá no texto e pergunta. Olha, aqui, ó, no segundo parágrafo. É só dar uma olhadinha que tá a resposta aí pra vocês. Também muito fácil. Letra C. Qual o nome da empresa que fornece ou realiza os serviços públicos abaixo? Né? Água. Quem é? Será que é a Coelba? Tô na dúvida. Será? Quem acerta, escreve aqui embaixo, ó, no chat pra Pró. Energia elétrica. Quem é que faz a energia elétrica? Será que é a sustentária? Coleta de lixo. Quem é que coleta o lixo? Será que é a Coelba? Transporte coletivo. Quem será que faz o transporte coletivo? E as correspondências? Pra quem não sabe o que é uma correspondência, lembra também que na aula passada a Pró falou sobre cartas. Pronto. Correspondências são cartas, encomendas. Quem é que entrega encomenda na sua casa? E pra quem não sabe o que é transporte coletivo, tá? É um transporte que é destinado pra levar grupos de pessoas. Tipo ônibus. Quem é responsável pelo transporte coletivo? Né? Letra D. Em sua casa, a coleta de esgoto ou na sua casa existe uma fossa que existe essas duas situações. Coleta de esgoto e fossa. Letra E. Você concorda que todas as pessoas têm direitos a esses serviços? Por quê? Você acha que todo mundo aproveita um pouquinho de água porque tem que tomar água, viu, gente? Você concorda que todas as pessoas têm direitos a esses serviços? Lá no início, na explicação do início da prova, ela fala exatamente sobre isso. Sobre você ter direito ou não a esses serviços e o porquê. A coleta de esgoto é um serviço muito importante para a preservação do meio ambiente. Quando se joga esgotos sem tratamento nos rios, ele fica sujo e poluído. E aí? Lucas, para aí porque eu tô... Eu vou botar só esse finalzinho. Ai, vamos lá. Deixa eu tomar uma água pra quem tá alada. Não ligaram minha luzinha aqui. Vamos lá. 3, 2, 1. A coleta de esgoto é um serviço muito importante para a preservação do meio ambiente. Quando se joga esgoto sem tratamento nos rios, ele fica sujo e poluído. E uma coisa suja e poluída? Poluída vai servir pra gente? Não vai. Então, o certo é jogar lixo no rio? Não, gente. O certo é jogar lixo no chão? Não. Quando eu tô lá na minha sala de aula, que eu jogo lixo no chão, eu tô certa ou tô errada? O lugar do lixo é no chão ou na lixeira? E aí, o que vocês acham? Será que é no chão? Será que é na lixeira? Será que é no rio? Será que é no mar? Onde é o lugar do lixo? Respondam aqui embaixo pra pró. Tô curiosa pra saber onde é que vocês colocam lixo. Bom, ai, por fim, o nosso recado lindo e maravilhoso da nossa segunda-feira. Lavem as mãos. Lava uma mão, lava outra, lava uma mão. Usem álcool em gel, tá? E usem máscara. Se cuidem, fiquem bem guardadinhos. Aproca com saudade de vocês, certo? Em breve, bem em breve, estaremos todos reunidos, abraçadinhos, juntinhos, tá? Beijo da Pramaria pra vocês e até a próxima.